Ficamos devendo pra você as telas de classificação. Vamos colocar na tela então? Vamos começar pela Série A do Campeonato Brasileiro. Corinthians tem 58 pontos. Santos e Grêmio estão empatados. O Grêmio empatou ontem com vitória em 2x2. Palmeiras 47. Até o Botafogo aqui são 7 que se classificam. Cruzeiro e Botafogo na pré-libertadores. O Curitiba pega o Cruzeiro na próxima quarta-feira. Vamos lá? Vamos pra próxima? Pra próxima parte da tabela? O Atlético tem 35 pontos. Outros Fluminense 35, São Paulo 34, Esporte 34, Vitória 32, Chapecoense 32. Tem novo treinador que é o Gisson Kleina. O Atlético tá pertinho também da zona de rebaixamento. O Curitiba tá lá com 28 pontos dependendo dos resultados da próxima rodada. Pode terminar na última colocação. Vamos pra Série B? Que na Série B nós somos felizes da vida. Amanhã tem rodada completa da Série B com os 20 times jogando. O Inter tem 57, América Mineiro 54, Paraná 52, Ceará 51, Vila Nova 47. Tem que olhar aqui, ó. Os quatro, são quatro campeões da Série B. O Londrina tem 40 pontos, ainda tem chances remotas de se classificar. Roda a tela pra gente, vamos ver até o finzinho aí da Série B do Campeonato Brasileiro. O Paysandu, o Boi Esporte, podem cair Luverdense, Santa Cruz, Náutico e ABC. Ó, Náutico e Santa Cruz, dois times lá de Pernambuco, podem cair pra Série C do Campeonato Brasileiro. Cése Sacre Manuel do Campeonato Brasileiro. Cése Sacre While